E no início da tarde de hoje, mais um acidente grave. Foi registrado na BR-316, na altura do povoado Retiro, que fica na zona rural do município de Francisco Macedo. Agora a gente vai acionar o repórter Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer mais informações a respeito desse acidente. Inclusive, a gente estava acompanhando as imagens dessa colisão, mas, felizmente, não teve vítima. Não é isso? Carmo Neto conta para a gente os detalhes. Boa noite para você. As imagens são impressionantes. Com a força do impacto da colisão, os veículos foram jogados para fora da pista. Boa noite, Geandra. Boa noite a todos que estão acompanhando Notícia de Picos. Este acidente aconteceu no início da tarde de hoje, por volta das 12 horas. De acordo com informações da PRF, o acidente aconteceu na BR-316 entre os municípios de Francisco Macedo e Alegrete do Piauí, precisamente na altura do povoado Retiro, zona rural de Francisco Macedo. Ainda de acordo com informações da PRF, os dois veículos seguiam na BR-316 em direção à cidade de Alegrete do Piauí, quando o motorista desta carreta, que transportava gesso, teria perdido o controle do veículo enquanto passava por uma lombada e colidido na traseira do veículo que seguia à frente da carreta. O veículo que seguia à frente era um caminhão baú. Com o impacto, os dois veículos foram arremessados para fora da pista. A carreta chegou a tombar e sair para a margem da pista e, neste momento, atingiu e derrubou um poste que ficava ali nesta ribanceira, conforme vocês estão vendo nas imagens. Ainda de acordo com informações, os dois motoristas dos veículos, os únicos dois ocupantes que estavam nesses veículos no momento do acidente, felizmente, sofreram apenas ferimentos leves. O motorista da carreta, que transportava gesso, um homem de 42 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido e levado à cidade de Francisco Macedo e recebeu atendimento médico. Já o motorista do caminhão baú, um homem de 62 anos, incrivelmente, saiu completamente ileso deste acidente. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, esteve no local, isolou a área e deu início aos procedimentos cabíveis para este tipo de acidente, que, felizmente, sem nenhum ferido, apesar da gravidade da situação. Essas foram as informações e eu volto com vocês, Geandra.